Olá meus amigos e amigas, realizando o seu sonho, um curso simples que começa do zero, começa daquela pessoa que ainda vai comprar o violão amanhã, desde a posição do violão até você tocar na noite. Todo feito com muito amor, muita simplicidade, muito fácil, não existe mais fácil que esse, lá onde você vai aprender batidas, né? Todo tipo de batida, você vai aprender dedilhados, você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, vai descobrir o tom da sua voz, vai aprender todos os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, afinal seu violão entendeu o que é cifra, tá? Esse curso você compra pelo WhatsApp, entra no Zap, me manda ok, eu te mando todas as informações, você compra e recebe no mesmo dia pelo Zap, você baixa e guarda. Eu tenho um outro curso que é o segundo, muito importante, por quê? Porque ele tem 50 batidas, é um curso de batida, para quem tem dificuldade de batidas, né? E o shape das escalas pentatônicas, onde você vai fazer as escalas pentatônicas, para depois você fazer os solos que você tem tanta vontade de fazer. Agora, o terceiro curso é muito importante, por quê? Porque o terceiro curso, ele é todo, todo, todo de exercício. Você vai exercitar o teu ouvido, para tocar de ouvido, ouvir uma música na rua, chegar em casa, toca ela, tá? Você vai exercitar a mudança de acorde, descobrir o tom da tua voz, tá bom? Mudar, transpor a música de tom para tom, aprender todos os, é, treinamento de todos os campos harmônicos, você vai treinar, no outro tem os campos harmônicos, aqui você vai treinar para decorar eles com mais facilidade, dominar, tá? É treinamento. Esse treinamento, ele faz com que você aprenda rapidinho. Você treinou três dias, meia hora por dia, você já pega o conteúdo. É para tocar na segunda semana, na primeira semana, as suas primeiras dez músicas. Tudo facilitado. Agora, para completar isso tudo, eu tenho 30 músicas cifradas com vídeo de batida e 60 músicas cifradas com vídeo de batida. São pastas, é só você entrar no zap que eu te mando as informações. Para comprar os cursos, você compra no link, que tem um link na descrição desse canal. No link, você compra, tá lá, cartão ou boleto, você compra os cursos. Agora, as pastas, só pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp, você compra também os cursos comigo, com transferência ou depósito. Na descrição, cartão ou boleto, ok? É só entrar em contato e aprender a tocar, tá bom? É para tocar na segunda semana. Valeu! Olá pessoal, olá amigos e amigas. Eu hoje vou deixar para vocês aqui as duas batidas mais fáceis que existem. As mais fáceis que existem para todo iniciante, tá? Não existe batidas mais fáceis que essa. Gente, vocês que têm dificuldade com batida, entendam uma coisa. Quando você pega a primeira, o restante se desenvolve fácil, tá? Quando você aprende a primeira batida, o restante desenvolve muito fácil. Então, se esforce na primeira, um vídeo desse aqui, que a batida é as duas mais simples que existe, tá? Tem como eu fazer um vídeo com cinco batidas, as cinco batidas mais fáceis do mundo, tá bom? Mas o importante disso tudo, não é só eu fazer o vídeo. É você assistir o conteúdo e pegar o conteúdo. Só mudar de vídeo quando pegar o conteúdo. Não adianta você assistir um minuto e pular para outro. Você vai ficar recomeçando a vida toda, entenda? Se você é um aprendiz, entenda isso, tá? Assista o vídeo e aprenda a batida. Que aí daí pra frente, qualquer vídeo de batida já vai ficar bem mais fácil pra você pegar. Mas se você pegar um minuto desse vídeo, um minuto de outro vídeo, um minuto de outro vídeo, daqui cinco anos você tá do mesmo jeito. Sempre recomeçando, tá? Pegou esse, pegue o conteúdo desse vídeo. Quando terminar, pegue o conteúdo de outro vídeo. E assim vai. E outra coisa, se você tem dificuldade com batida, não fique procurando. Você vai olhar milhões, trilhões de vídeos procurando uma batida que você já sabe. E não vai achar. Você não sabe. Então tem pessoas que vão aprender. Aí o que acontece? Ele diz, eu quero aprender a tocar violão. Aí fica procurando na internet algo que ele já saiba fazer. Ora, se você achar algo do violão que você já sabe fazer, você não é aprendiz. Você já sabe fazer. Você tá procurando algo que você já saiba. Tem pessoas até que dizem assim, Henrique, eu não vou comprar o curso porque eu não sei nada. Ó, mas eu fiz pra quem sabe, é pra quem não sabe. Então tem que ter essa noção. Gente, o que é que eu tô procurando? Eu tô procurando um vídeo na internet que tem alguém fazendo o que eu já sei. Não vai achar. Você tem que aprender o que a gente tá ensinando, ok? Olha só, eu já tenho o terceiro curso, né? Já foi lançado o terceiro curso, tá aí no mercado pra venda, ok? Esse terceiro curso é importantíssimo demais. Ele é muito importante pra quem tem o primeiro e o segundo. Pra quem tem um dos dois. Porque ele é ensinando você a pegar o conteúdo dos outros dois cursos. Pegar com facilidade, ok? Tá bom. Agora, se você quiser comprar os dois cursos no cartão de crédito ou no boleto bancário, você entra na descrição desse vídeo, que você vai encontrar o link, aonde tá o nome lá, olha. Curso, cartão ou boleto. Você clica lá e compra, a plataforma vai deixar disponível pra você toda vez que você entrar lá, tá bom? Então, isso é moleza. Aí, se você quiser receber ele também pra guardar no pendrive, no cartão do celular, você tem que me mandar a foto comprovante e mandar seu e-mail. E que eu comprei lá, tá aí, agora eu quero que você mande os links pra me baixar. Eu vou e mando, tá bom? E se você quiser ser membro desse canal, eu quero que você clique aí, ser membro. Aí, o que acontece? Eu quero 100 membros. Quando eu tiver 100 membros, eu vou doar um curso, né? Esse curso primeiro pra cada um dos membros e vou fazer uma live, uma live por semana com eles, tirando a dúvida deles. Então, você vai aprender com facilidade e vai estar sendo membro do canal, claro. Tá? Isso é muito fácil. E aí, do mais, você se inscreve aí nesse canal, né? Deixa teu comentário, se inscreve no meu outro canal. Eu preciso também que vocês me sigam no Instagram, no Facebook. Tá aí os links. Entra na descrição do vídeo e você achar todos os links, você clica lá e me segue aí, me acompanha, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado a cada um de vocês por estar presente e sempre seguindo comigo aí nesse projeto bacana que é de aprender a tocar violão. Eu querendo dividir o que sei com vocês e vocês querendo aprender esse pouquinho que eu sei. Tá? Então, veja bem. Olha, eu já dei dica aqui de batida fácil, mas não existe mais fácil que isso aqui. Preste bem atenção. A batida que eu vou deixar hoje pra você é fácil e é linda. É fácil e é linda. Porque, veja bem, você sabe, desceu o indicador. Você bateu o indicador nas cordas pra baixo, todo mundo sabe. Desceu. E quando você subir, você tocar o polegar. O polegar vai estar sempre batendo no bordão do acorde, tá? Sempre no bordão do acorde, ok? Então, veja bem. Se eu tô aqui no Sol, a batida vai ser essa, ó. O indicador desce e sobe. Só que é assim. Quando ele descer, tem o intervalo pra poder subir de novo e descer. Não é assim, ó. Não, não é assim. Não é assim, não. É assim, ó. Tá vendo, ó? Não é. Não. Bateu. Deixa um pouco do som do acorde saindo. Agora. É assim que vai funcionar. Então, o exercício não é nada mais do que isso. Agora você vai procurar qualquer acorde que você quiser fazer. Eu não tô passando acorde, eu tô passando batido, tá? Então, o teu dedo vai descer. Vai demorar um pouco, ó. Aí é que sobe e bate o bordão. Aí de novo, ó. Desce. Quando o som do violão tá quase acabando, diminuindo a frequência, é que você bate de novo, ó. Tá vendo aí? Que o som foi diminuindo, ó. Aí de novo. É assim que vai funcionar. Só esse exercício. Desce. Sobe. E bate aqui. Tá? Então, se for com a palheta, você só vai descer. Só isso. Descer. Só isso. Isso é uma batida pra você tocar músicas. E você vai pensar. Mas que música se toca com essa batida? Por exemplo. Ó. 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 Essa daqui, ó. Lembrei agora. Por toda a minha vida. Na-na-na-na. Tá vendo? Só isso. Você desceu o indicador. Aí você sobe. Desce o polegar. Desceu o indicador. Sobe. Desce o polegar. Então, só isso. Ó. 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 Essa batida é fácil demais. Exercite ela. Você pode escolher três acordes que você sabe. Aí você faz dez vezes em cada acorde. Você vai contando aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vai até dez. Aí faz o ré, vai até dez. Faz o dó, vai até dez. Todo o tempo nesse mesmo exercício. Agora veja bem. Tem um outro exercício de outra batida. Que é simplesmente assim, ó. Só isso. E aqui você conta. E faz uma contagem. Escolhe quantas vezes você vai bater. Que é um exercício. E vem no ré. E vai no dó. E vai aqui. Se for com a palheta. Tanto faz só subir. Como só descer. Ah. Essa aqui também toca muitas músicas tocadas só assim. Música internacional mesmo. Tem muitas. A música P.C. Deu na água. Só assim, ó. Sonho por sonho. Se é o gosto. Música C. Do Amado Batista. C. Olha aí. Fácil, né? Aí você vai chegar em uma outra batida também fácil. Que é o seguinte. Você desce. O que acrescentou aqui? Da primeira batida. Você desce, sobe e desce, não é? Aqui acrescenta só mais um sobe e desce. Olha. Desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Só isso. Desceu, subiu. Desceu, subiu, desceu. Então fica assim, ó. Tá vendo, ó? Música Por que que eu te falo que um exercício de batida e uma batida leva a outra? Por isso. Porque, ó. Quando você aprende essa. Já fica muito fácil fazer assim, ó. Fica. Pra outra. Então, uma batida que você aprende, ela vai entrando na outra. Ela vai te dando possibilidade de aprender outras batidas. Então, uma batida funciona como um exercício, um treinamento pra tua coordenação motora, tá? Pra você ganhar compasso. E isso aí, é assim que funciona. Tá? Então, se você pegar a primeira, a segunda fica mais fácil, a terceira fica mais fácil. Quando você souber umas cinco batidas, pronto. Você pega com facilidade. Você escuta a música e já sabe a batida. Tá? Por exemplo, eu escuto, se você cantar uma música pra mim, sua, na hora que você canta, eu sei a batida da música. Porque quando você cantou, é como se a harmonia ou a melodia, não sei. O jeito que você cantou me mostrou a batida da música. Então, é isso que eu quero passar pra você. Mas isso vem com o tempo. Ninguém aprende nada de violão assim. Sentei, dez minutos, levantei sabendo. Não, você tem que ir vencendo as dificuldades que você tem, tá? Pra você poder chegar a um lugar que você queira. Não existe como você fugir das dificuldades e aprender algo. Você só aprende se você enfrentar as dificuldades. Se você fugir, não existe como, tá bom? E não fique procurando um milagre. Ah, eu peguei o violão hoje, deixa eu achar uma coisa aqui na internet que eu já sei fazer. Você não vai achar, você não sabe fazer, a não ser sentar com ele na perna. Você vai encontrar alguém assim, ah, isso aí eu sei fazer. Mas eu tô falando de tocar alguma coisa. Ninguém começa tocando. Começa aprendendo acordes, tá? Aprendendo acordes, conhecendo os acordes, os nomes dos acordes. Depois começa a fazer uma batida, um dedilhadozinho mais pra frente. Daí aparece uma musiquinha pra você ir fazendo com a troquinha de acordes que já tá pegando. É assim, tá? Então, se vocês gostarem, compartilha esse vídeo aí. Valeu? Tchau!